O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico se reuniu hoje no Ministério de Minas e Energia. Ao final do encontro, foi divulgada uma nota sobre a situação do abastecimento de energia no país. Ao vivo, a repórter Isabela Azevedo tem mais informações pra gente. Boa noite, Isabela. Boa noite, Aldilei. Boa noite a todos. A nota divulgada hoje pelo Ministério de Minas e Energia confirma a garantia de abastecimento de energia elétrica no país este ano, apesar do nível abaixo da média de água nos reservatórios das bacias hidrográficas que abastecem as hidrelétricas. Segundo a nota, o sistema elétrico está equilibrado e opera com sobras de pelo menos 9% da previsão. Isso se deve, de acordo com o Ministério, à expansão da capacidade de geração e transmissão de energia elétrica com a criação de novas usinas, novas linhas de transmissão e subestações em fase de conclusão de obras. Eu peço perdão a vocês porque está tendo um pouquinho de manifestação aqui na frente, tem fogos, mas vamos continuar. O Ministério de Minas e Energia ressaltou que não ocorreram as chuvas previstas para este período nos locais onde estão as bacias hidrográficas. E por isso, ocorreram esses fenômenos resultando nessas baixas nas bacias hidrográficas, mas que esses fenômenos climáticos estão diminuindo a partir da última quinzena, das duas últimas semanas de fevereiro. O Ministério de Minas e Energia termina a nota dizendo que, a não ser que ocorram perdas muito grandes de água, muito acima da média, o que tem baixa probabilidade de acontecer é não há risco de desabastecimento de energia elétrica no país. Ao de lei.